Segundo round. Preparar. Iniciar. E guardou. Sobre o braço. Guardou. Boa, dica dele. Boa, dica dele. Normalmente. Vamos. Só se levantar a mão. Só se levantar a mão. добрamos, até o próximo passo. Vamos lá. Iniciar. Agora. Veni. 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 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.